Música Caixas de todos os tamanhos que utilizam a técnica da decupagem, ou seja, recortes de imagens colados às peças de madeira. A parte interna é toda revestida por camurça. Música Estas são apenas algumas peças feitas pela artesã Débora Gonçalves e que começaram a ser vendidas no foie Aurélia Rubião nesta segunda-feira. Já são quatro anos de trabalho com madeira e 15 com biscuit. Este material é usado em poste de vidro, além dos ímãs de geladeira e prendedores. A artesã produziu ainda porta-retratos e outros utensílios para a casa. Tudo é feito à mão, com carinho e o cuidado da artesã. Música Durante a semana a exposição pode ser visitada das 8 da manhã às 6 da tarde. No sábado, das 8 da manhã à 1 da tarde. E todas as peças estão à venda.